É, galerinha, parece que a história mudou, né? As coisas viraram ao nosso favor e a Rússia, que horas queria o banimento do Bitcoin e das criptomoedas, agora anda de mãos dadas a passos largos em um passo estratégico ao lado do Bitcoin e das criptomoedas. Isso aí, sim, é uma jogada de mestre para bater de frente ali, né? Com o possível bloqueio das transações via SWIFT por parte dos Estados Unidos contra a Rússia. Olha lá, galera! Bitcoin recupera 44 mil dólares com o apoio da Rússia. Em nova semana de volatilidade, o Bitcoin mostra resiliência e evita quedas maiores, mesmo com a notícia de que 3,6 bilhões em Bitcoins, apreendidos pelas autoridades dos Estados Unidos, podem ser despejados no mercado a qualquer momento. O receio de liquidação bilionária do Bitcoin fez o preço da criptomoeda recuar ontem de cerca de 45 mil dólares para próximo de 42 mil dólares. Mas um anúncio da Rússia conteve a queda. O governo de Vladimir Putin revelou oficialmente que não vai mais banir as criptos do país. Em vez disso, pretende regular o setor com o apoio do Banco Central. Segundo analistas, a expectativa de que a Rússia reconheça o Bitcoin de alguma forma como moeda deverá devolver otimismo ao mercado. Às 7 horas e 15 minutos da manhã, a criptomoeda era negociada a 44 mil 492 dólares, em alta de 2,3% nas últimas 24 horas e de 20,4% em uma semana. O que torna essa decisão ainda mais importante é que o Banco Central também está a bordo, tá? Você tem o apoio aí do Banco Central russo. A Rússia parece pronta para reconhecer as criptomoedas como uma forma de moeda e sempre que um país que possui muito Bitcoin adota criptos oficialmente, isso é uma ótima notícia para o criptoverso. O Banco Central russo chegou a defender o banimento total da mineração e negociação de criptomoedas no país, mas a autoridade monetária parece ter mudado de ideia. A notícia veio logo após a Índia também desistir de bater de frente com as criptos e anunciar a nova regulação para ativos digitais. Pois é, galera, muito importante essa notícia aqui. Isso aqui muda totalmente a história aí, tá? Do nosso querido Bitcoin, tá? Isso aqui é muito importante mesmo, matéria muito legal vindo aí do Porto Ferreira hoje, tá? Uma notícia muito importante que eles nos trazem com muita maestria, porque a partir do momento que você tem vários países ali oficializando, né? Tratando como moeda oficial o Bitcoin, você traz força ali para o mercado de criptomoedas. E é por este motivo que vários analistas falam que até o ano de 2030, um Bitcoin estará valendo um milhão de dólares. Pois é, eu não duvido nada, porque o Bitcoin saiu do inteiro desconhecimento, né? Ninguém sabia o que era Bitcoin, para hoje estar aí valendo praticamente 45 mil dólares e já ter alcançado aí a caça de 70 mil dólares. O Bitcoin vai ganhando força, agora ganha uma força gigantesca da Rússia e essa decisão da Rússia pode fazer com que a própria, né? A querida lá, China, também volte atrás, né? Da decisão que teve tempos atrás de bloquear, de banir o Bitcoin e outras criptomoedas do seu país. Porque vocês sabem que Rússia e China andam lado a lado. E quem sabe, nesse jogo estratégico, adotando o Bitcoin como criptomoeda, eles conseguem se desvencilhar aí, na verdade, de ações ali dos Estados Unidos, né? Como retaliação em uma guerra ali por debaixo dos panos. Foi uma decisão muito importante, uma decisão que muda os rumos aí das criptomoedas, traz mais valorização para esse mercado, traz força para esse mercado e mostra o quanto o Bitcoin pode crescer nos próximos tempos. É analisando dessa forma que nós vamos chegando à conclusão de que as criptomoedas tomarão o seu espaço no mundo, né? O seu devido espaço no mundo. E aos poucos nós vamos ali, né? Quebrando a tese daquelas pessoas que falam que as criptomoedas são um golpe, que as criptomoedas são, na verdade, uma pirâmide. E isso ali, aos poucos, vai desatando esses nós e mostrando que sim, é um sistema financeiro poderosíssimo, baseado e lastreado na tecnologia. Com o apoio agora da Rússia e de Putin, nós podemos ver este bloco fortalecido e, aos poucos, o dólar vai perdendo força, gente. É isso que está acontecendo se vocês observarem. A desconfiança perante o dólar começa a aumentar devido ali à adoção em massa de criptomoedas, adoção em massa do Bitcoin. E quem sabe poderemos ver o Bitcoin como uma moeda mundial nos próximos anos. É ficar de olho e aguardar aí os próximos passos desse importante mercado que domina aí o mundo. Você pode ver que Rússia e China estão prestes a dar as mãos em relação ao Bitcoin. Pode acompanhar isso, galera. É o que eu prevejo. A minha opinião em relação à China é que ela volte atrás ali e veja que essa é uma ótima estratégia utilizada por Putin. Resolva regulamentar ao invés de cancelar a utilização, ao invés de banir a utilização de criptomoedas como Bitcoin de seu país. Realmente é uma decisão estratégica, estratégia de guerra utilizada pela Rússia que nos levará a um novo patamar das criptomoedas. Fiquem de olho, porque coisas boas estão vindo para o nosso querido mercado de criptomoedas, para o nosso Bitcoin e demais altcoins. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário em forma da hashtag Bitcoin. Se tiver alguma dúvida, coloque aí também. Essa notícia é boa para você, independente da criptomoeda que você investe. Deixo para você aí um forte abraço e até o próximo vídeo.